Os Homens Os Caminhos Se Dividem E O Mais Fácil Às Vezes Parece Tão Sedutor Tão Sedutor O Que Há Com Os Meus Passos Que Mudam De Direção De Direção Onde Foram Os Vícios Que Me Tiram A Razão Yeah, Yeah Hoje eu quero a vida Que pedia a Deus Deixo limpa a alma Que Ele me deu Hoje eu quero a vida Que pedia a Deus Deixo limpa a alma Que Ele me deu Hoje eu quero a vida Que pedia a Deus Deixo limpa a alma Que Ele me deu Hoje eu quero a vida Que pedia a Deus Deixo limpa a alma Que ele me deu Que ele me deu A ganância e o poder Empobrecem a nação Hoje vale o que se tem Quem não tem perde o pão E as classes se dividem E eu não encontro explicação Se só um Deus existe Por que há essa divisão? O que há com os meus passos Que mudam de direção, de direção? Onde foram os vícios Que me tiram a razão? Hoje quero a vida que pedia a Deus Deixo limpa a alma que ele me deu Hoje levo a vida que pedia a Deus Deixo limpa a alma que ele me deu Hoje quero a vida que pedia a Deus Deixo limpa a alma que ele me deu Hoje levo a vida que pedia a Deus Deixo limpa a alma que ele me deu O que ele me deu O que ele me deu Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Hoje eu quero a vida que pedia a Deus Obrigado.